Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capitex Leve aqui no canal do Zang Então na última parte a gente brigou mais uma vez com a Norska, só para não perder o costume Temos o exército do Ulfric que está na porta aqui com duas mantígoras feroz Que é um pouquinho difícil de a gente matar elas Mas agora que a gente tem muita larbadeira aqui vai ser bem tranquilo Tô montando o exército aqui para o Boscovick Volkov Que ele precisa de unidades melhores para me ajudar na defesa das cidades Foz dos Ursos, eu já posso mandar consiga-guardeção para você Então vou deixar aqui, vou gastar o dinheiro que eu tenho Nesse turno eu termino de grotar as unidades que eu queria, então tá na hora dele sair daí também Acho que vou mandar ele vir aqui atacar os Aisling Acho que ele aguenta Ou não, sei lá Enfim, vamos Pra cá primeiro Pra cá E a catarina a gente vai fazer uma emboscada Então, deixa eu ver aqui 60%, 60%, 60%, 60% Aqui também é 60%, então vamos ficar aqui Emboscada Vamos ver se eu pego esses Aisling do Ulfric de surpresa Desse aqui, pode pegar mais dois arquivos pra você E... deixa eu ver se eu posso fazer mais algum acordo comercial Enquanto mais Aisling do Ulfric de surpresa a gente vai ficar na nossa renda Ahn... Bill Balli acho que não quer nada ainda, né? Never! Never não, né? Se vocês estiverem ouvindo um barulho de vento no fundo é porque chegou a época do ano que só dá pra gravar com um ventilador ligado Afinal ele não tem um ar condicionado, então... Não tem um ar condicionado, não tem um ar condicionado Ahn... O Cine... Apagador de inagressão... Enquanto o ventilador não começar a instalar do nada, dá pra gravar tudo Beleza, mais uma cor comercial Segredor de Nagashi em cor comercial, que tal? Eu quero cor comercial também Beleza, vamos negociar aí com os esqueletos, só não deixa eles pisarem na nossa cidade, que é perigoso Camry tem acordo comercial Eles vão me odiar pra fazer acordo com os seguidores de Nagashi, mas... Tomara que o Pagador de inagressão ajude Ok, subiu um pouquinho a nossa renda aí Agora é só torcer pra que a emboscada dê certo Então hoje eu vou terminar aquela história que eu tava lendo pra vocês, deixa eu passar aqui a... O turno do Ulfric, pra ver se ele vai vir pra cima do meu exército E lá vem ele, empolgado, mas ele está indo pra outra cidade, não pra cá Ele está saqueando Ele está saqueando, ok Mas ainda assim vai dar pra gente brigar com ele Um exército menor, ele vai fazer alguma coisa? Se tivesse colocado a emboscada mais perto da cidade deles, ele tinha pegado, mas eu achei que ele ia atacar a cidade aqui de baixo Bom, então lá sobre o Boris estava cercado, né? Na última parte que eu tava lendo pra vocês Então ele e o Urskin lutaram com toda a sua força e fúria do deus urso Mas até mesmo o Boris vermelho não poderia triunfar contra tamanhas chances E só pra variar meu celular, dá uma travada E só pra variar meu celular, dá uma travada Que eu leio no celular a história pra vocês Não tenho dois monitores ainda O Urskin conseguiu lutar o seu caminho para limpar os Kurgan e carregar o seu Tzar para o resto do seu exército Mas já era tarde demais O Tzar tinha sofrido severas feridas mortais E apenas quando a batalha estava a ganha que o Tzar conseguiu deslizar para as costas de Urskin Conseguiu deslizar para as costas de Urskin E morrer no chão frio das províncias de Kislev em Oblast O exército de Kislev estava em Pesar E o seu fiel companheiro Urskin rugia em luto por toda uma noite Então Catarina a gente já tem que bater no Ulf aqui de novo Minha renda agora desceu bastante Acho que tá na hora de melhorar o ouro aqui Para aumentar a renda de vez Eu vou mandar um Nestor mesmo para ir lá ajudar os alunos de Karakadagaki Catarina e vamos para cima aqui A ordem pública... a ordem pública não A resolução automática mais uma vez me sacaneando Então vou ter que lutar com mais salteadores de novo Pelo menos agora a gente tem cavalaria Então vai ser mais fácil de ficar dando dano na retaguarda deles Então vamos salvar aqui E bora lá Beleza Começamos com 29 vezes de magia Acho que tá bom Não vou querer arriscar mais Bom, essa cavalaria eu vou colocar aqui na direita Já vou mostrar para vocês Que ele já quer uma unidade nova Espera aí Cavalaria é do outro lado Morteiros... acho que eu falei ladro Sei lá Morteiros aqui... deixa eu ver como é a elevação desse mapa Tá, é um pouco mais alta Da onde eles vão vindo Larbadeiros... Fiquem aqui na frente Eu sempre vou ter mais infantaria com a gente Porque cada infantaria deles tem 100 e poucas unidades A nossa tem 90 Então não dá para querer muito Me falaram para colocar os pingardeiros na frente do exército Porque na última batalha eles não estavam nem atirando Eu prefiro colocar eles na lateral Acho que na lateral eles são mais úteis Porque se eu colocar eles na frente vai chegar um ponto que eles não vão conseguir atirar em ninguém Na lateral pelo menos eles conseguem funkear e dar dano por trás Então vamos tentar fazer assim Vamos colocar os montantes na esquerda Da goiascas na direita Nós vamos colocar os pingardeiros aqui atrás ali na frente por enquanto Porque até eles chegarem perto eles conseguem atacar por cima da infantaria aqui Agora aqui 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 Morteiro Espera aqui Deixa eu mostrar as unidades Quase que eu dei play sem querer Então aqui temos nossos Legião Grifônica Eles não usam grifos Mas esse é o nome deles Os cavalinhos bem coloridos aí Então sem mais delongas Vamos começar Nossas cavalarias já podem começar a vir pela lateral aqui Morteiros Pode um atirar aqui Outra atirar aqui Vamos tentar se livrar dessa galera de armas grandes Esses Esses são os maiores problemas E as mantícoras né As mantícoras provavelmente elas vão vir pra cima do meu morteiro Que vai ser um problema Vamos fazer a formação aqui de lança Vocês Vamos ignorar essa galera ali Não atropelaram nesses salteadores aqui Aproveito que eles estão aqui Aproveito que eles estão aqui moscando no coração da gente Tropelou Passo direto Vamos Vamos Vocês não para aí Continua andando Tá Pera aí Bufo aqui Bufo aqui na salinha de frente Catarin Tempestade de gelo em cima deles Então vocês vêm pra cá Os pingardeiros vêm pra cá Os pingardeiros aqui em cima do morro Montantes aqui Um dos valorbadeiros vêm aqui Um dos valorbadeiros vêm aqui ajudar a bater na mantícora Que tá vindo em cima dos nossos Arqueiros e da Catarin Que provavelmente não vai conseguir brigar com ele Tá Agora vocês aqui Um vai vêm aqui O outro vai vêm aqui O outro grupo vai vêm aqui Na verdade um de vocês vêm pra cá Um de vocês vêm aqui Catarin Hora de usar as suas magias Pra salvar o seu exército Então Rajada de vento aqui Vocês flanqueando aqui Não Aqui Os pingardeiros vêm pra cá Vocês podem vêm pra cima Desculpa É muito slow motion Catarin Eu preciso que você saia daí A motígora tá vêm em cima de você Montantes Podem vêm pra cá Vocês podem atirar aqui Daqui a pouco tá chegando as cavalarias Pra dar um apoio Sai daí Catarin Sai daí Mira aqui nessa galera Nossos Alarbadeiros estão arregaçando aqui essa Mantícora Do jeito que eu queria Vamos jogar um debuff aqui Onde tem mais gente Desculpa pelo muito slow motion Mas é que eu quero evitar perder o máximo de possibilidades Esse aqui que tá apanhando muito É porque estão lutando com o Ulfric Ok Eu vou buffar de novo agora Assim eles vão conseguir segurar mais linha de frente Então agora os pingardeiros estão aqui na lateral Eles conseguem dar um dano muito melhor Não tô atirando ainda Vou atirar nesse grupo aqui Esse aqui também tô conseguindo atirar por cima da nossa infantaria E lá vem a nossa cavalaria pela Retaguarda deles Enquanto o morteiro atira Agora sim E lá vem o resto aqui da cavalaria do outro lado Vocês podem dar uma investida aqui na real Vocês aqui Vocês podem continuar acertando aqui Aqui A Mantícora deles tá correndo Vamos tentar derrubar elas A Mantícora Vamos tentar expulsar o Ulfric Vamos tentar expulsar o Ulfric Morteiros podem atirar nessas infantarias que estão vindo aqui ao longe A Cavalaria pode perseguir as novidades que estão fugindo Vamos tentar derrubar essa Mantícora Vamos tentar derrubar essa Mantícora Vamos tentar derrubar essa Mantícora A Cavalaria sai daí O Ulfric tá quase correndo Cadê meu outro grupo Esse grupo aqui já era né Beleza Então os Pingardeiros que estão aqui viram nesses salteadores montados aqui Minha Cavalaria não vai alcançar eles mesmo As Mantícoras já deram no pé Todos os Morteiros podem mirar nesse grupo aqui Cavalaria saiu ai de perto, a sacerdote ursum apanhou bastante para o Ulfric, mas venceu. O Ulfric ta correndo aqui, mas eu não vou deixar ele fugir não, ele ta de cavalo né. Então vamos perseguir o Ulfric, vocês metem bala aqui nessa galera, tranquilos aqui por trás. Morteiro para de atirar porque ta perigoso você acertar minhas ondades. Vitória, vamos só certificar que o Ulfric esteja morto para ele não ficar ganhando experiência, vamos com derrota. Tá quase. Morteiro, você pode atirar nesse grupo que ta bem longe aqui, ai você não acerta ninguém dos nossos. Vocês perseguem esse grupo aqui que ta mais perto de chegar na linha. Ulfric já morreu? Não, ele ta fugindo lá, como é que vocês deixaram de fugir? Eu mandei vocês perseguirem eles. Vai entender. A gente perdeu quantos? Uns 200. Ta bom demais. Estamos perdendo bem menos agora. E quando a gente lutava com ele no começo. Vou acelerar aqui. Acho que eles ainda não conseguem alcançar o Ulfric. Tá, já persegui bastante isso ai, vim para esse grupo aqui. A minha outra cavalaria pode ir para cá. Na verdade pode continuar esse ai mesmo. A gente tem 19 ainda. Se deixar o Ulfric escapar de novo, eu não acredito. Ahn, mas como consegue. É só a gente tacar as eras de novo. Esse grupo aqui tem quantos? 5. Então já era. Vitória acirrada. Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo. Eles perderam várias. Eu vou poder perdoar os prisioneiros, mas eu não gosto de perder em posição de baixas. O dinheiro seria muito bom. Mas... Eu vou executar eles. Agora o Katarin só fica aqui perto deles. Eu vou atacar com esse carinha aqui. O Boscovique. Aí ele vai ganhar o atributo de ter lutado contra o Ulfric. E agora a gente não precisa lutar né, pelo amor. Esse aqui eu vou perdoar porque eu não preciso recuperar o exército com ele né. Aí a gente ganha bônus de vestida com o Boscovique agora. Estandarte da navalha. Os regimentos ou hordas que portam o estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muita facilidade. Talismã da preservação. Reluzente talismã da preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. No Katarin você alcança a torre de crack também? Você alcança para ajudar? Alcança. Então... Espera aí. Tá. A Boscovique eu vou colocar para você... O que? Aqui né. De reposição que eu estava colocando. Ok. Então agora... Katarin subiu de nível. Vou colocar para ela... Mais um ponto aqui no debuff eu acho. Espera aí. Não. Mais um ponto da manutenção aqui. Porque eu falei que ia colocar. Nosso sacerdote de Ursum. Coloca a oração de Ursum. Que aumenta a defesa da corpo para corpo do exército. Vem para a torre de crack. Parei algo que eu não gostaria de fazer no momento. Mas eu acho que é necessário. Para o freak paradinho encher o saco. Então... Vamos ver aqui. Eu espero que eu não perca nenhuma unidade por completo. Vou confiar na resolução automática. Obviamente que quando eu disse que tomara que eu não perca nenhum. Eu resolvi isso aqui. Eu perdi essa unidade aqui de 40. E perdi meu sacerdote de Ursum. Então obviamente que eu vou ter que lutar né gente. Eu não vou perder de bobeira. Isso que... A resolução automática está tipo em 80% Uns 60%. Eu não devia perder nenhuma unidade aqui. Mas como eu adoro fazer isso comigo. Então vamos jogar batalha. Ok. Começamos com 26 vezes de magia. Acho que está ótimo. E eu acho que vai durar pouco essa batalha. Afinal eles já estão com pouca gente no exército aqui. Vocês vêm para cá. Meus pingardeiros. Eu vou colocar vocês pela direita. Porque aí quando eles iam brigar comigo aqui. Eu circundo com vocês aqui. Arqueiros podem ficar aqui atrás mesmo. Vocês aqui. Estacionar de Ursum. Você não vai morrer. Porque quando uma unidade está machucada. Você deixa ela atrás assim. Para ela não morrer. Você quer a resolução automática. Pensa. Acho que ela joga a unidade no meio do exército dos caras. Cavalaria pode ficar aqui. Meus reforços vêm do outro lado. Então eu não preciso colocar ela do outro lado. Vocês aqui. E... Tá ótimo. Tá. Meus armadeiros podem vir para cá. Aqui. Catarin aqui. Arqueiros. Aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Espingardeiros. Aqui. Todos vocês aqui. Pronto com o Boscovique. Vamos tentar jogar uma tempestade de gelo ali já. Catarin. O sacerdote. Por que você veio. Por que você veio. Por que você sem querer. Por que você sem querer. E... Ah não. Meu mouse está de sacanagem. Eu preciso muito com esse mouse. Vocês não tem noção. Quanto que ele está falhando. As vezes que eu clico. Parece sacanagem. Quando eu erro. Tá. Catarin. Volta aí então. Vou deixar o sacerdote só aqui perto. Para dar uns buff neles. Vocês já podem ir franqueando aqui. E os pingardeiros. Mete bala. Já estão arregando. Catarin botando a galera para correr. E os aqui escolheram vir brigar com os meus montantes de Wayask. Que é a péssima ideia. Os pingardeiros. Arrebento aqueles caçadores de Azagaya ali. Agora sim, ó Agora tá bonito Meus morteiros Tô com medo que vocês atirem uma pessoa errada, então Vem pra cá Na real, morteiros Nem sei quem eu quero que vocês atirem Vem mais pra frente atirando aquela galera ali Vocês vêm pra cá Todos meus arqueiros Miram aqui Cavalaria vêm pra cá Deixa o Espingardeus fazer a festa aí Lá vem a Cavalaria daquela assistência Não que os montantes precisem, né, mas Agora que a Cavalaria chegou Montantes vêm aqui flanquear essa galera por trás Da Goiáscas também Espingardeiros subam aqui Vão ser isolados Vão ser isolados, volta aqui Já sabemos que os poçadas apanham bastante, né Vão ser isolados Vão ser isolados Noscovic Vai corpo a corpo ali Torcendo em você Vão ser isolados Escovalaria aqui Faz a formação aí de pirâmide Vem pra cá Já vencemos desse lado aqui Temos que ir lá pegar o Surtayek agora Temos que ir lá pegar o Surtayek já deu no pé com a carroça É uma batalha de cidade Não precisamos perseguir ninguém Ok, então eu vou ocupar essa área agora Não queria, mas eu vou Vou fazer uma fortificação aqui Pra eles pararem de montar exércitos na minha porta Só vai demorar bastante Pra as construções serem feitas Mas, tudo bem Por incrível que pareça Mesmo com todas essas penalidades aqui De reposição que vocês estão vendo ali Ao menos 15% A gente está conseguindo recuperar o exército aqui Com a Katarin Então, muito bom Vamos colocar agora a Katarin Batalha Relâmpago Interessante Batalha Relâmpago Porque a gente vai precisar brigar com muitos exércitos do caos Eu não quero que você pegue esse reforço dele pra brigar também Então, por enquanto eu vou deixar a Katarin ali Aí eu já vou vir aqui pra Baía das Lâminas também Pro meio de Soros Vamos pra cima de tudo isso aí Então, Nestor Você pode se aproximar O exército deles está ficando grandinho já Vamos se aproximar ali deles Você não tem magia Mas esse exército está bem fortinho também Eu quero pegar essa crack, a Rabas Vag também Fortificar ela Daqui a pouco eu já vou poder voltar a cobrar tributo aí na região da Foz dos Ursos Aqui Slave vai subir de nível no próximo turno Eu posso melhorar aqui e pegar umas cavalarias melhores aqui Os fios de urso E canhão, né? Eu vou guardar esse dinheiro que sobrou aí Pra gente usar A toa de crack eu vou ter que pensar no nome legal pra ela ainda Então, vamos passar o turno Lá vai o nosso outro, Nestor Que está voltando de sua viagem interminável Em busca de comerciantes Ajudou bastante a nossa economia Então, graças a ele, a gente está conseguindo manter mais exércitos Então, o Urskin ficou rugindo por uma noite inteira Antes de... É... Rugindo em luto, né? Por uma noite inteira Antes de desaparecer nas montanhas ao norte A lenda diz que esse Urskin continua a caçar os criaturas do caos Que mataram o seu senhor Aliança militar? Não, aí já é demais Não quero esse tipo de responsabilidade pra mim Afinal, eu estou muito longe de você E vocês não vão vir me ajudar, só precisar Como é que está a ordem pública disso aqui? Menos nove, com um exército inteiro em cima Sofrendo menos vinte por corrupção Nossa senhora É muito difícil manter essas cidades com um clima inadequado Ainda mais quando você não é... Suscetivo à corrupção Que a corrupção afeta sua ordem pública Então, com a morte do seu Tzar Boris Agora a totalmente crescida Catarin Se tornou a nova Tzarina de Kislev A última da longa linhagem de senhores Que descende da antiga Can Queen dos Gospodários Ela governa com uma majestosa gelada Amada por seus seguidores e temida por seus inimigos Mas quase em menos de quatro anos de seu reinado A terra já começou a tremer com os tambores da guerra Que ecoavam através das terras ao norte Porque a grande invasão Desde a grande guerra contra o caos E queria decidir para sempre O destino de seu novo reino O fim dos tempos havia começado O fim dos tempos eu já li algumas vezes Em vários outros episódios aí Porque ele é um episódio muito importante Em todas as facções Então, caso você não queira esperar Para saber o que é isso Nas outras campanhas eu já falei Ok, Nestor Vamos lá Meu querido, está chegando finalmente O seu fim aí A Kislev está melhorada Agora 7500, eu dei 7100, sério Parece que vai melhorar tecnologias, né Vai liberar tecnologias novas É interessante Poderia ter colocado aqui já A construção de recrutamento depois Então vou gastar 6500 aqui no arsenal Me diz que é 1000 isso aqui Aí vou deixar no nível 3 E poder recrutar todas as fortalezas que eu preciso ali Bom, a gente não vai alcançar eles ainda, né Então vamos tentar fazer uma boscada aqui Vai que dá Ou pegar esse aqui Que aumenta a nossa munição e dona a distância, né Seria interessante também Só que eu não acho que eles vão vir para cima Com os exércitos que eles têm agora Se você ir até lá, você vai sofrer a atribuição o caminho inteiro Pra essa piaça precisa de 50% Então você teria que vir até aqui E ainda assim, senão ia chegar lá no próximo turno Mas tem 14 na guarnição Para de cobrar atributo aqui Se eu ir em marcha, eu chego lá em 2 turnos Então eu vou vir até aqui E deixar você aqui cuidando da torre por enquanto Eu vou sofrer um pouco de atrição Mas eu preciso pegar a Baía das Lâmidas Se eu quiser começar a me livrar aí do Ulfric É bem arriscado isso que eu estou fazendo De querer ir para cima Mas que opção nós temos Quem está em guerra com você, Ulfric? Só a Impéria e a Bretonha? Bretonha, a Liança de Defesa eu quero Agora eu quero que você ataque Essa galera aqui de cima Qual a tecnologia que eu vou liberar aqui? Estão aparecendo até o símbolo da tecnologia Quando eu coloquei aqui Ah, enfim Vai liberar alguma tecnologia A melhor das arqueiras Eu acho que é a que está terminando agora Não, é essa aqui Aqui é a desmanutenção da cavalaria Ok Vou deixar a Kisleva ali Com todas as minhas consecuções de recrutamento Aí eu monto os exércitos dali Se eu focar em recrutar aqui em cima Quando os exércitos do caos invadirem E eles destruirem alguma cidade ali de cima Eu já vou perder meu recrutamento Aí assim eu não vou ter minha Meus exércitos se formando Eu acho que a capital daqui Eu acabo vendo isso de Sauros Então eu não vou conseguir Controlar as rebeliões Numa única cidade por enquanto Mas pelo menos quebrar a economia deles um pouco Eu consigo Afinal eles estão ganhando 600 aqui O clã Richtor Tratado de paz A gente está em guerra Nem lembrava Porque ele deve estar com alguma ruína Que está aqui perto de mim A minha emboscada foi frustrada Então talvez eles decidam atacar o Nestor Ou correr dele Quando eu estiver chegando no turno dos Ice League Eu desacelero para a gente saber A gente acelera Está chegando neles Não fizeram nada E estão na cidade ainda Criação de cavalos de guerra Os renomados cavalos que os levitas Levam seus cavaleiros até o coração da batalha Construtor Construiu sobre os ossos E o resto dos seus inimigos devotados Esteve o presidente das regiões E acompanha o andamento das construções Severo Perfeito, meu senhor O povo respeita Sem boletos Estas turnos Passou vários turnos E um povoado Com baixa linha pública Ótimo Este atributo é muito bom Para a gente segurar A nossa cidade Se eu tiver que lutar lá atrás Imagina este aqui Mas eu já vou lutar Espera aí Nestor Vamos lutar a sua batalha primeiro 13 Você 24 unidades Contra 20 Nossas Acho que a gente consegue É uma batalha bem difícil aqui pra gente Pelo que está falando aqui na resolução automática Ainda mais sem magia Bom, dadas as circunstâncias que temos aqui Que eles tem muito lobo Duas cavalarias arqueiras Tem bastante arqueiro também E eu só tenho quatro cavalarias pra perseguir tudo isso de unidade E eu vou arregar nessa batalha aqui Desculpem E vou voltar aqui E vou voltar aqui Porque é mais longe possível da cidade deles Possivelmente eles vão querer me atacar Mas sem magia não dá pra lutar contra esse exército aqui Eu achei que Eu achei que O Nestor poderia dar conta Mas Melhor evitar Perder um exército inteiro Acho que vou pegar essa edição de tempo de recarga Agora pra nossas unidades Que é doido da infantaria E das outras unidades De cavalaria Então aqui Agora vou melhorar isso aqui Eu preciso muito desse negócio aqui Do conclave dos magos Então ao invés de melhorar isso aqui Vou cancelar e juntar o dinheiro pro próximo turno Pra pegar isso Catarin, então Vamos lutar a sua batalha aqui Que você Eu garanto que a gente consegue ganhar Porque você tem magia E só a sua magia Vai matar centenas deles aqui Então Vamos salvar aqui Bora lá Ok Nós vamos com 22 vezes de magia Tá ótimo Já vamos Tá Aí sim Rinaldi Aí sim Finalmente Do meu lado Vocês aqui Espingardeiros Lateral de novo Funcionou muito bem Da última vez Vocês dois aqui Vocês aqui Morteiros Atragais da infantaria Arqueiros Por favor Alguma empresa de mouse Patrocina o meu canal E me dá o mouse Alô Logitech Qualquer uma Vamos começar aqui A cavalaria Vem pra cá Vocês Vem pra cá Voltantes Vem mais pra cá Vocês também Vamos posicionar Os pingardeiros Aqui já Pra ficar na esquina Só pra flanquear Vou jogar uma tempestade De gelo Aqui Pra pegar Essas idades Que tão vindo Os pingardeiros Já estão aí Metendo bala O que que eu pegou Aqui? Uns canhas de guerra Caramba Aparei slow motion Só pra acertar As magias Você acerta Aqui Cataí Temos uma ótima Oportunidade De magia Aqui pra você Em várias unidades Vamos ver Já deve Machicar bastante Três grupos Deles Vou dar um buff Nessa galera Aqui Tá lutando contra o scalpelobo Montantes Podem ir pra cima Então vocês Já podem vir aqui E flanquear Essa galera Aqui por trás Catarina A gente vai jogar Um debuff Aqui agora Pra atrapar Todas as unidades Que tão aqui Morteiros Um de vocês Mine aqui Outro Mine nesse grupo Daqui Outro Nesse daqui As pingardeiras Vocês vêm mais pra cá Então Que vocês não estão conseguindo atirar Vocês vêm mais pra cá Também Assim que aqueles Cães de guerra Correrem Ali A gente vai ter Uma liberdade Com as Cavaleiras do Império Enquanto isso Vamos usar aqui A legião grifônica Mesmo E vocês Pode flanquear aqui Porque eu não tenho Nenhuma unidade Batendo em vocês Não clicou na unidade Que eu queria Pra variar Pode perseguir Aqui Beleza Agora atira Por trás Aqui Vocês aqui Vocês já estão Atirando Aí Ótimo Tiro de espigardeiro Nas costas Com o morteiro Por cima Pra fazer Qualquer unidade Correr Tá atirando Tá atirando Nessa fantaria Aqui Vocês vêm me ajudar Aqui agora Vem pra cá Vem pra cá Também Pega um buff Aqui Na nossa Bataria Acertar o de ursum Aquele buff Na galera Sei que é meio tarde Pra usar o buff Mas Ok Cavaleiras do Império Formação Pirâmide Vem pra cá E depois da investida Vem pra cá E depois da investida Só tem Campeões de salteadores Que é meio difícil De matar E o Egyu Que é o senhor Lendário deles Então Volta Vocês vêm pra cá Agora Já conseguimos pegar Aqui Vem flanquear Essa galera Aqui agora Piqueiros salteadores Vou sair Vem flanquear Essa galera Aqui Esse campeão Salteadores Não quero Correr Dizinho Beleza Menos Uma cidade Pro flick De novo Só certificar De matar Essa galera Aqui Alguém A experiência O senhor morreu Tá ótimo Então Tela acirrada Ok Vamos ocupar Essa cidade Bairra das lâminas Pergamento de poder Runas que impulsionam Poder de um único feitiço Estão rabiscadas Nesse pergamento de poder Use com sabedoria Tá Aqui o Bairro do poder Já pode botar uma guarnição Qual que é a diferença Dessa pra essa Não sei Essa aqui Guarnição de entreposto Casamento de milícia Obviamente que vou pegar Essa então Essa aqui vai dar muro No nível 2 É o que eu tava nesse build Nível Vamos colocar Imaculada De novo Pra você Vamos colocar Defesa corpo a corpo Você tá apanhando Bastante Nenhum dos combates É o dinheiro Que eu falei Que eu ia juntar Aqui pro negócio Vai dar só No próximo turno Então Passa o turno Mais uma vez Saudade de brigar Com os orques Se todos os fox originors Que tivessem me atacando Juntas ali Eu já teria perdido A campanha Faz tempo A corrupção Tá descendo Bastante Vai ficar 80% Sem corrupção E 20% Com No futuro O problema É que o UFG Já fez muita confederação Faz tempo Doce Todas As vezes É que o UFG É que o UFG Faz tempo As vezes De defesa Aceito Vou ver se eu trago Vocês pra brigar Comigo Aqui também Minha Slinga Vou desacelerar Pra ver se eles vão me atacar Se eles vão me atacar Ótimo Eu vou voltar Pra minha cidade E esperar Karakadagaki Derrotar eles Na guarnição deles Que é só ali Que eles o derrotam Os anões Tem muito mais facilidade Do que eu De brigar Contra As Norska Mas eles não Estão ajudando Muito É igual Eu disse Pra uma pessoa Dos comentários Que se os anões Estivessem No mod deles De Karakadagaki Que é o que está Na coletânea Se eles fossem Suscetíveis A corrupção Pra não sofrer Penalidade Por ordem Pública De corrupção Eles com certeza Teriam mais facilidade Em contra-atacar Mas eles só conseguem Ficar na defensiva E só com a capital É raramente Os eventos Com as três cidades Da província Ali Esqueci de desacelerar Mas eles não me atacaram Em total A rebelião Aqui na cidade Dos Skavens Katarim Estou achando Ótimo Que você consegue Recuperar seu exército Apesar de tudo Então aqui Agora em Kisleve A gente vai gastar Nosso dinheirinho suado Pra pegar aqui A bruxa de gelo E colocar no exército Na store depois Então vamos deixar Como você está vendo Aqui Mas minha gente Eu vou ensinar Essa parte por aqui Porque o vídeo Já está grande Então se vocês gostaram Do vídeo Deixa o seu like Aqui embaixo Compartilha o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito E na próxima parte A gente tenta Continuar pegando As cidades do Ulfric Pelo menos Até chegar Do caos É melhor ter tudo Isso aqui de ruína Das nossas cidades devastadas Do que ter várias cidades de nós Que ao nosso redor Então Na próxima parte Já acabei de falar O que eu ia fazer Então Vejo vocês na próxima parte E tchau O que eu ia fazer